Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fudir, marca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, rale e vai embora Essa eu fiz pra tu caixota desci Pra tu caixota desci, pra tu caixota desci Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Marca pra nos fudir, marca pra nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, rale e vai embora Essa eu fiz pra tu caixota desci Pra tu caixota desci, pra tu caixota desci Ah, vou, 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 viz Sem compromisos, vamos se envolver Ah, vamo foder, vamo meter Sem compromisso, vamo se envolver Sem compromisso, vamo se envolver Sem compromisso, vamo se envolver Ah, vem delizando devagar, vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca para esfudir, maca para esfudir Nós é bandido e nós não namoram Essa é um pente aí vai embora Essa eu fiz pra tu cachota descer Ah, vem delizando devagar, vem cachota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca para esfudir, maca para esfudir Nós é bandido e nós não namoram Essa é um pente aí vai embora Essa eu fiz pra tu cachota descer E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta Bum! 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 Bum!